Para quem gosta de filmes com cavalos, para quem ama esse animal e adora as histórias relacionadas a eles. Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje eu vou trazer aqui os melhores filmes com cavalo para quem gosta desse universo Caltring ou hipismo. Então antes de pegar as estrelas e suas esporas, deixe aquele like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais notificações de vídeos novos. O primeiro filme da nossa lista é Rock My Hair. Jana é uma garota de 17 anos que tem um mal funcionamento cardíaco congênito e, para salvar sua vida, ela vai precisar se envolver em uma cirurgia muito perigosa. Mas contraria todas as expectativas, enquanto a vida há esperança. Então a jovem Jana resolve se aventurar em novos desafios, criando laços com um cavalo indomável e decidindo treiná-lo para poder competir em uma corrida, o que acaba preocupando seus pais por causa da sua condição. O segundo filme da nossa lista é Os Sete Magníficos. Os habitantes de um vilarejo sofrem ataques de um bando de pistoleiros a mandato de um homem rico e muito sanguinário. Revoltada, Emma Cully deseja a justiça e é contrata a um pistoleiro caçador de recompensas que se chama Sam, que reúne um grupo de homens perigosos e habilidosos para ir lá e dar um contra-ataque. O terceiro filme da nossa lista é Horse Girl – Entre Realidades. Sarah é uma mulher sonhadora e socialmente desejada que adora artesanato, séries policiais e cavalos. Até que ela percebe que seus sonhos estão ficando cada vez mais lúcidos e aí passa a se perguntar o que é realidade e o que é ilusão. O quarto filme da nossa lista é Andar e Montar Rodeio – A Virada de Amberley. Após sofrer um terrível acidente de carro que a deixa paraplégica e que nunca mais ela vai conseguir voltar a montar, a jovem Amberley ainda não desiste do seu maior sonho que é se tornar a maior campeã do rodeio do país, mesmo sendo a atual. Ela se esforça para ser a número um e volta aos treinos pronta para superar qualquer obstáculo. O quinto filme é Hedges da Redenção – Julgado como um homem violento, Roman Coleman é um criminoso calejado que busca reconstruir a relação com sua filha e recebe a chance de participar de uma nova terapia de reabilitação que busca mudar as raízes violentas dos prisioneiros de maneira pouco ortodoxa através da criação de cavalos na prisão. O sexto filme da nossa lista é Alma de Cowboy. Inspirado nos estábulos de Fletcher Street, Corvo de 15 anos, ele é um adolescente rebelde que é levado para viver com seu distante pai no norte da Filadélfia. Lá ele descobre a vibrante cultura dos cowboys urbanos da cidade que já existem há mais de 100 anos, proporcionando aí uma segurança ao bairro apesar da pobreza e da violência. Será que Kobe vai conseguir se aproximar do seu pai? O sétimo filme da nossa lista é Meus Heróis Eram Cowboys. Seguindo de uma infância difícil, Robin encontra refúgio no mundo dos filmes de faroeste. Agora ele vive um sonho, que é treinar cavalos para as telas dos filmes e das séries. O oitavo filme é Domando o Destino. Brad Jandrel, uma ascensão no círculo dos rodeios, vê os seus dias de competição acabarem quando ele sofre um terrível acidente de cavalo. Frustração e ansiedade passam a fazer parte da sua rotina quando ele é impedido de montar nos cavalos. E, pouco a pouco, o cowboy aprende a dominar sua impaciência, tirando o proveito da experiência para refletir sobre sua identidade, cultura local e nova vida. O nono filme é Corrida Selvagem Um viúvo, proprietário de uma fazenda agrícola, trabalha com ex-presidiários reabilitando cavalos e ajudando na sua integração na sociedade. Ele acaba atraindo para si problemas como preconceito, ganância, vaidade e burocracia do sistema que não sabe lidar com sua benfeitoria em ajudar as pessoas e também os animais. O décimo filme da nossa lista é Beleza Negra Baseado no livro da Anna Swell, o longa conta a história de Beleza Negra, que é uma égua nascida livre no oeste americano e que foi capturada e afastada da família até os estábulos de Beach Work, onde ele conhece o adolescente Joe Green. O vínculo indestrutível que elas criam leva beleza para todos os capítulos, desafios e aventuras que vão viver juntas, conectando assim ambas para o resto de sua vida. E aí, gostaram? Me diz aqui qual desses filmes vocês já assistiram e o que você achou deles. Comenta aqui embaixo também se a gente deixou algum filme passar e sugestões para os próximos vídeos. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.